O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus, as multidões subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque virão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, do mesmo modo como perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E assim, queridos irmãos e irmãs, iniciamos mais uma semana, embora foi ontem, né? O início da semana. Mas quando fala semana, já pensamos na segunda-feira, onde nós nos colocamos diante do Senhor, nessa certeza que é dEle que vem o nosso socorro. Toda a graça que nós precisamos vem do Senhor. Conforme o Salmo cantou, e conforme também a primeira leitura, trazendo a imagem do profeta Elias, que numa região, ou seja, em um contexto de escassez, sem chuva, sem orvalho, ele é amparado pela graça de Deus, até alimentado, nutrido, vindo da graça de Deus também. Mas nós sabemos que, além de confiarmos em Deus como aquele que nos socorre, também Deus, Ele quer que nós possamos trilhar este caminho das bem-aventuranças. Até muitas pessoas perguntam como fazer um caminho de santidade, bem-aventuranças, é praticamente um programa de santidade também, né? Onde nós somos chamados, de fato, a termos este coração desapegado, desapegado das coisas deste mundo. Onde nós somos chamados a ter o nosso olhar, o nosso coração, cada vez mais voltado para as coisas do alto. E depois, as virtudes necessárias, que nós precisamos também desenvolver no dia a dia. Dentro dessa cultura, dessa sociedade, às vezes marcada por tanta agressividade, a mansidão é essencial. Eu procurar agir a partir desta virtude. Mas para isso eu tenho que ser manso também. E não é automático em algumas pessoas. Algumas pessoas já se definem como estressadas, como pavio curto, numa linguagem bem popular, né? Então é preciso, às vezes, dobrar o joelho e até pedir ao Senhor a graça para desenvolver, crescer nesta direção da mansidão também. E sermos misericordiosos não é um sentimentalismo. Sabemos que é uma postura de vida. As obras de misericórdia que nós já conhecemos também, tanto espirituais como corporais, significa uma atenção, uma sensibilidade para com o próximo, sobretudo aquele que mais sofre, dar pão a quem tem fome, água a quem tem sede de estar doente, enfim, o prisioneiro e tantas outras. Além de perdoar, de consolar, exortar. Então, ser misericordioso também não é tão simples. É bastante exigente. Então, é isso porque que me vem na mente e no coração que as bem-aventuranças é um programa de vida espiritual, para quem, e creio que todos nós aqui, desejamos brilhar esse caminho mesmo de santidade, esse caminho do Senhor. E depois, também quando se fala promover a paz. Promover a paz é algo também, sabemos, tão exigente neste contexto, neste mundo em que vivemos. E precisamos sempre pedir ao Senhor, para onde quer que a gente esteja, com palavras e comportamentos concretos, para que sejamos promotores da paz. Aí vem também a outra exigência, a prática da justiça. Procurar não só ter sede e fome de justiça, mas sermos também aqueles que promovem também a justiça. Quando se fala justiça, aí temos que associar aquilo que Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Então, nós sabemos que a justiça supõe vida digna para todas as pessoas. É por isso que, em prol, em defesa aos mais fracos, aos mais pobres, aqueles que mais padecem, muitas pessoas se colocam numa atitude, numa postura, que luta pelos direitos humanos, e sofrem por isso. Sofrem consequências. Então, seria sofrer por causa da justiça. Sofrer por causa do evangelho. Mas aí Jesus diz, bem-aventurado, você que sofre, as piores coisas, inventam as piores coisas, porque você vive os valores do evangelho. Alegrai-vos ainda. Esta é a fala muito forte de Jesus. Alegrai-vos. Se você sofrer por praticar o bem, por promover a justiça, promover a paz, por você ser um instrumento de Deus. Então, esta frase de Jesus também tem grande peso. Alegrai-vos. Então, nada de ficar estressado, irritado, se alguém inventar alguma coisa de você, porque você está fazendo o bem. Você tem ainda que dizer, obrigado, Senhor, por estar sofrendo devido a um bem que você está promovendo. Mas que Deus encontre em nós, esta docilidade, esta abertura, porque sabemos que sem Deus também não é possível trilhar esse caminho. Sabemos que sem a ação do Espírito Santo, não é possível trilhar esse caminho das bem-aventuranças. Então, que o Espírito Santo encontre em nós abertura, docilidade, que nós saibamos confiantes nele, fazer a nossa parte, é claro, mas confiando que vem dele a graça necessária. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.